Ontem foi realizada uma sessão especial na Câmara Municipal de Campina Grande, a Câmara de Vereadores, para lembrar os 30 anos da morte do advogado, político e poeta Raimundo Asfora. Veja como foi. Raimundo Asfora foi advogado, poeta e político. Cearense nasceu em Fortaleza em 26 de novembro de 1930, mas ainda com 7 anos veio para Campina Grande. Se formou em Direito, em Recife, e voltou a morar na Rainha da Borborema, onde se destacou em vários aspectos. No dia 6 de março de 1987, Asfora foi encontrado morto em casa, na Granja do Irapuru, no bairro de Botocongó. Ele tinha 56 anos. Na época, o caso foi tratado como suicídio. Só depois ficou confirmado que, na verdade, Raimundo Asfora foi assassinado. Para lembrar os 30 anos da morte do jurista, foi realizada ontem uma sessão especial da Câmara de Vereadores de Campina Grande, em conjunto com a Assembleia Legislativa da Paraíba. A propositura foi do vereador Lula Cabral e do deputado estadual Bruno Cunha Lima, que decidiram prestar a homenagem. Uma homenagem justa de reconhecimento. Asfora era um cearense, mas tornou-se o maior defensor de Campina Grande e da Paraíba. Ele, como deputado, defendendo sempre as causas sociais, defendendo... Ninguém sabe se Asfora era melhor como poeta, como cauzíntico, que fazia estremecer os tribunais, como tribuno de fato e de direito e como político. Por que homenagear Raimundo Asfora? Para pagar uma dívida histórica da Assembleia, do poder parlamentar paraibano, com a memória do tribuno, do poeta, do jurista, do político Raimundo Asfora, que não só Campina adotou Asfora como filho, mas Asfora adotou Campina como mãe. Amigos, admiradores da personalidade e familiares participaram da sessão. É uma homenagem que permanece sempre sendo revigorada através dos poderes constituídos. E nada melhor do que a Assembleia Legislativa, onde ele denominou de casa deputada de pessoa. E aqui na Câmara de Vereadores, na casa de Félix Araújo, onde o patrono era um grande amigo dele, e aqui onde ele brilhou tanto na oratória em Campina Grande. Além da atuação enquanto jurista e político, Raimundo Asfora também ficou conhecido na música. Alguns de seus poemas foram escritos em parceria com compositores e gravados por nomes como Luiz Gonzaga. Na homenagem, marcaram presença vários artistas, entre músicos e poetas, que lembraram a ligação de Asfora com a cultura. Em especial, uma de suas letras, que teve a melodia composta por Rosil Cavalcante e até hoje representa Campina Grande. Estala, rei no marvado, recordar hoje é meu tema Quero é rever os antigos tropeiros da Borborema Tropeiros da Borborema, que inclusive influenciou a mim diretamente porque na época que eu estava começando a minha vida artística em Campina Grande eu participava, fui convidado a participar do grupo Tropeiros da Borborema que tem o mesmo nome da música. Então, fazia parte do repertório do grupo Tropeiros da Borborema a música de Raimundo Asfora, Tropeiros da Borborema. No momento que você tem uma composição de uma pessoa que já tem um nome noutra área e ele vem com a composição, com o poema, com uma música então já vem com um peso muito maior. Então, a contribuição de Asfora é enorme para a poesia e para a música nordestina. São tropas de burros que vêm do sertão Trazendo seus fardos de pele ao mudão O passo moroso, só a fome galopa Pois tudo atropela os passos da tropa O duro chicote cortando os seus lombos O duro chicote cortando os seus lombos